Tem mais esporte e cidadania em Maceió. A Prefeitura entregou a quadra poliesportiva de Ipioca, totalmente reformada. O espaço agora conta com nova iluminação, redes e piso. Tá aí, uma quadra decente, bonita, entrega ao povo de Ipioca. E no Colina, os moradores comemoram as obras de reforma da Praça Principal. O local oferecerá espaços de lazer e esportes para crianças e adultos. Depois que a praça estiver arrumada, organizada, aí todo mundo vai querer vir à noite. Prefeitura de Maceió.